Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Crash E galera, vocês pediram O Artubão atendeu No nosso último vídeo aí na conta secundária No nível 11 Eu botei uma metinha de mil likes Pra gente trazer aí a nova série Do canal tentando chegar A match de repente 3 aí, cara O 2 é o mínimo aí, vamos tentar chegar Na 3 no nível 11 Beleza? E a galera bateu essa meta Muito rápido de mil likes Então hoje chegamos com o vídeo Com a nossa conta secundária E vamos lá! Já queria começar esse vídeo aqui Mandando um salve aí pro Marcos Crash Que pediu um salve especial aí Se você quer um salve especial também Vai lá me segue no meu Instagram que vai tá passando aí embaixo Pede um salve lá Que todo vídeo agora eu vou tá mandando um salve pra rapaziada Demorou? Então galera Recadinho rápido pra vocês aí Durante essa semana, amanhã Sendo mais específico O Artubão vai tá viajando aí pra ser Um dos narradores aí da final Da Clash Royale League Aquilo ali que vocês estão vendo ali, galera Artubão foi convocado Então aí se não tiver algumas lives Vídeo eu vou tentar programar alguns vídeos aí Pra não deixar vocês sem vídeo Mas se ficar aí sem live Pelo menos aí nos próximos dias E vocês já sabem o motivo Fique tranquilo Porque quando eu voltar Eu vou recompensar todo mundo Então o Artubão convocado aí Pra Clash Royale League Então chega de enrolação Vamos pra conta Vamos pro vídeo E vamos tentar pegar esses 4.900 aí Já estamos aqui na minha conta 4.873 A meta é 4.900 Vamos tentar junto Meta dada Tem que ser Meta cumprida aí E vamos que vamos Vamos puxar partidinha aí Nível 11 Chegando na mestrão Essa é a meta Vamos ver se a gente consegue Lembrando galera A live que seria hoje Meio dia na Steamcraft Vai ser Às 6 horas da tarde Demorou? Então às 6 horas aí Com o compromisso marcado Já coloca aí O despertador pra tocar galera Porque 6 horas da tarde Vai ser a nossa live Lá na Steamcraft Beleza? Então Meio dia sempre aí Que o Artubão tá fazendo Hoje aí Um horário diferentão Um horário especial aí Pra galera que gosta de acompanhar O Artubão na Steamcraft E tô jogando aqui Contra o Emílio Vamos ver se ele vai dar aqui Pano pra manga Se ele vai dar uma moral De deixar a gente conseguir Bater essa meta aí Já de cara Na primeira partida Vamos colocar aqui A nossa teslinha Opa! Errei a teslinha Mas a bruxa focou na teslinha Isso também não foi lá ruim É Foi ruim porque matou a princesa Beleza Corredor com bruxa Não é tão comum Não tenho pego ultimamente Pode ser que seja bom Tivemos um início ali bem ruim Mas talvez se aquele corredor Tivesse mirado na tesla Teria sido pior Porque a bruxa acabou matando Minha princesa ali De tabela Isso me complicou bastante Nessa partida aqui Mas Vamos lá Vamos lá Tô confiante Tô confiante Comecei bem mal mesmo Mas nada que a gente De repente não consiga Causar uma reviravolta Nesse game Vamos colocar aqui Um troll Ah Esse foguetão vai ser lindo Galera Esse foguetão vai ser maravilhoso Boa Pegamos uma grande vantagem No Yiddish Esse foguetão foi perfeito Galera Quem gostou do foguetão Coloca aí Foguetão mito Quem colocar aí nos comentários Foguetão mito Quarto bom vai estar deixando Aquele coraçãozinho Porque o foguetão foi top demais Maluco Que foguetão foi esse hein Pelo amor de Deus Será que ele vem de corredor? É Ele não vem de corredor Vamos jogar na defensiva Por enquanto Mas tem que tacar O barrilzinho ali também Porque Rapaz Mano O cara Veio com princesa 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 Vim eu né O cara veio com três mojos Nossa Não Não foi bom porque Não tinha tirado o escudo dele Ele tem fúria também O legal é que ele não tem o tronco Então a gente Pode ficar um pouco Mais tranquilo em relação a isso Pelo menos eu acho Em teoria A gente pode ficar um pouco Mais tranquilo aí Vamos colocar aqui A nossa princesinha Já já ele vem de corredor Ó Vamos ver o corredor dele Boa Vamos proteger isso aqui E já vamos lá Atacar também Pra ele não ficar Achando que vai fazer Essa pressão toda Que ele tá querendo Beleza Bom A princesinha mirou na bruxa Isso era muito importante Eu precisava disso aí Boa Tá A gente vai conseguir defender Essa princesa Excelente Vamos colocar outra em campo Então Já vou rolar o tronco Porque eu preciso Girar o deck Boa Vou colocar aqui Esse cavaleiro aqui de trás Novamente ele vai vir de corredor E novamente eu acertei O predict Cara A partida tá bem boa pra gente Não tá lá a pior coisa do mundo Mas esse corredor só não pode bater Se esse corredor ali bater Acaba me complicando Nossa gangue Nosso barril bateu Em mais um foguetão A gente leva Vamos lá Foguetão Foguetão sem ré Naquele pique E conquistamos a vitória Que nos fez aí Chegar a 4.900 troféu Um nível 11 aí Na mestrão Meu garoto Sem nenhuma carta full Lembrando aí 4.904 Boa moleque Chegamos ao recorde de troféu Olha ali ó 4.904 troféu Muito bom Que partida que a gente fez O cara não tinha Feitiços de dano Isso foi muito bom pra gente Isso ajudou demais Eu só tô pegando o cara com 3 Até mesmo 4 feitiços Então Atrapalha muito aí o nosso deck Nesse caso Foi diferente Vamos puxar mais uma partida Pra incentivar aquela galera Que tem aí O medo de puxar Depois que alcança metas E não quer puxar mais Como aqui a meta Vai ser até 5.500 Claro O pano Algumas cartas aí Ao longo dessa série A gente vai A gente vai tentar aí Chegar na Pelo menos 5.200 Na atual temporada Vamos ver se a gente consegue Não tenho certeza Se a gente pode conseguir Mas Eu posso tentar Eu vou estar nessa viagem Pode ser um pouco mais difícil A gente Conseguir fazer isso aí Mas Não custa tentar Não é mesmo? Beleza O cara já tem zap E já tem a bola de fogo O que me preocupa É o seguinte O zap dele Leva meu barrigo Então Eu vou ter que jogar O pino do vinho Pra conseguir fazer Alguma coisa nesse jogo Será que tem tronco também? Ele acabou Nossa mano Ele deu muito mole Ele acabou de gastar A fire Então Eu posso ficar despreocupado Com essa princesinha aí Vamos ver se a nossa princesa Sobrevive a esse ataque Boa Sobreviveu É Beleza Beleza Vamos ver ali Ele colocou um maguinho Provavelmente Após esse mago matar A minha A minha princesa Ele vai estar vindo de corredor Vamos ver se é isso que ele faz É Não fez essa escolha aí Tem tudo a sua razão Qual é essa razão Eu já não sei Então vamos pressionar Ele está gastando muito ele chipe Será que ele vai zapar? Ele acabou não zapando Vamos colocar o barrilzinho aqui atrás Excelente opção Até a linha aqui Que não pode faltar Para esse corredor O nosso corredor Não vai bater na nossa torre Isso é muito bom Mas aquele bárbaro Ele deu dano Se ele der a bola de fogo Agora vai me complicar Mas ele vai ter gasto muito elixir Então provavelmente Ele vai colocar um maguinho agora Vamos ver esse maguinho dele Não colocou maguinho Colocou apenas os servos Foi bom cara Foi uma Foi bom Ele gastou bastante elixir Só uma Só uma Só uma Beleza Show de bola Cara É uma partida aqui De xadrez né Vamos ficar de olho Deixa eu ver se ele já tem um zap na mão Acho que não tem Agora sim Agora não Não tem não Teve que gastar uma fireball ali Nossa hein Gastou bastante elixir Vamos colocar já Nosso cavaleiro aqui Preparar até as linhas aqui Porque está chegando Aquele corredor E eu não quero tomar Nenhum dano Vamos fazer o seguinte Você vai gastar o zap lá Não vai? Então olha o predict 1, 2, 3 e Ah não deu galera Não deu predict Me compliquei Nessa tentativa aí né Boa fire Muito bem Agora eu preciso acertar Um foguetão ali Sem reto Espera aí Um servinho vivo Que fez o corredor bater Uma vez Uma vez Vamos acertar Nosso barrilzinho Lá atrás Para ver se ele Erra esse zap dele aí Acabei dando valor Na verdade Para o barril Para ele não usar o zap Isso me complicou a vida Mas Nada que a gente De repente Não consiga reverter Agora ele deu muito mole Nossa mano Ele errou ali Ele errou hein Não usou Demorou muito Para usar o zap Cara Ele está bem complicado Aqui nessa partida Esse cara Olha aí Nossa princesa Vai lá Minha princesa Mira ali Minha princesa Boa Vamos colocar isso tudo aqui Excelente escolha Será que ele já tem o zap na mão? Ah não Ele vai usar a gangue Ele vai usar Opa Beleza Temos mais dano Lá na torre dele Vai usar o maguinho Provavelmente Vamos devagar Vamos devagar Na calma Olha como é que ele Gasta tanto Ele estica Como é que pode? Ele acabou de usar o zap Se ele der a mole ali Temos que usar o tronco Senão me ferro firme Boa Caramba mano Ele vai levar aquela torre Olha o bárbaro Nossa senhora galera O problema todo Desse deck Desse cara É que o zap dele Ele acaba levando o meu barril Então eu tenho muito problema com isso Eu tenho que ficar jogando atrás Jogando na frente Com isso ele consegue levar Com a gangue também É uma outra opção pra ele Mas no finalzinho ali Eu subestimei aqueles bárbaros Eu achei que só o espirituzinho Já ia conseguir parar tudo Da princesa Dar mais um hit E aí não ia dar tanto dano Foi mole da minha parte Acontece o Arthur Bom Também traz derrota Não tem problema não A questão é que nós chegamos Às 4900 Incentivamos as pessoas A puxarem também Então a gente continua aí Com essa série Nos próximos vídeos A gente se vê Demorou? Então galera Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Dá essa moral aí Pro Arthur Bom Se inscreve no canal Se você for novo Eu fico por aqui Um abraço a todos E tamo junto Tô